Estou aqui para falar com vocês sobre esse produto fantástico. Nós, profissionais da saúde, nutricionistas, indicamos, pois eles estão aprovados pela Anvisa e 100% natural. Estou falando com vocês sobre os ZemCars. Inclusive, você que faz uso de medicamento contínuo, ele alivia alguns efeitos colaterais. Na primeira e segunda semana, você já sente alguns resultados, como o alívio do estresse, a melhora do humor. Ele estimula a produção de serotonina, é aquele hormônio que traz a sensação de paz, de felicidade. Isso tudo diminui alguns sintomas da depressão. Inclusive, ele combate a insônia, pois ele estimula também a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Bom, eu já usei e super indico. Inclusive, não tem nenhum efeito colateral. Boa tarde, gente. Sou o Tasso Ferraresi, vocalista da banda Decreto-Lei 50 e representante comercial de Telecom Paraclário e Paratim. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre os benefícios dos ZemCars. O que acontece? Desde muito tempo, acho que todo mundo sofre com ansiedade, sendo muito ou pouco. No meu caso, chegou a ter muitas crises de ansiedade. E, cara, é por incrível que pareça, nessa pandemia piorou muito, principalmente para a gente não poder sair de casa. A gente não consegue dar o nosso melhor, porque a gente fica preso. E as crises de ansiedade, elas pioraram muito, muito mesmo. Assim, é o ponto de eu não querer nem sair da cama. Só aquele medo de fazer as coisas, aquela falta de vontade. E foi quando me falaram sobre os ZemCars. Aí eu falei assim, mas como assim? Peraí, ZemCars? O que é ZemCars? Pessoal, não, é um fortífero, né? Até está escrito aqui, é um suplemento alimentar. Que ele libera a solotonina no cérebro. Ele faz muito bem-estar em questão de liberar a sua energia tomada corretamente. Eu falei, ah, mas, pô, medicação? Você não é médico e tal? Foi aí que eu tive a surpresa. O legal é que ele não é uma medicação prescrita. É um suplemento alimentar. Então, qualquer pessoa não tem contra-indicação. Qualquer pessoa pode tomar. E eu comecei a tomar duas pílulas durante... Até hoje, né? Eu estou mais ou menos duas semanas tomando duas... Vai chegar a terceira semana tomando duas pílulas por noite. Meia horinha antes de dormir. Cara, é... Não sei como falar, assim. A diferença que você sente mesmo quando você acorda. Cara, eu já acordo disposto. Já ligo o notebook, não. Vou trabalhar, eu vou vender. Eu vou compor música, eu vou tocar. Gente, é absurdo. É absurda a diferença que você sente quando você começa a tomar esses Zencaps. Cara, ele está aí para você comprar online, em qualquer lugar. Eu aconselho você a comprar os Zencaps, tá? O suplemento alimentar é maravilhoso, gente. Hoje, eu não me vejo sem. Principalmente trancado dentro de casa. E ainda sem terapia e sem nada. Então, eu recomendo para vocês, tá? Os Zencaps, até hoje. Tchau. Olá, gente. Me chamo Débora Cristina. E estou aqui para falar um pouquinho de mim. Desde que eu me conheço por gente, eu sofro de insônia, crise de ansiedade. E isso me deixou muito estressada. Porque não tem uma noite que eu consiga dormir a noite toda. Por causa da insônia. E alguns dias atrás, eu conheci esse suplemento, as Zencaps. Confesso. No começo, eu fiquei com medo e na dúvida. Se eu comprava ou não comprava. Se é apenas mais um remédio daqueles que não me fazia diferença. Mas não. Eu me enganei. E tem mais uma. Eles garantem que fazem a devolução do seu dinheiro, caso não dê resultado. E, para mim, tem me ajudado muito. Após que eu comecei a tomar esse suplemento, eu sou uma pessoa mais feliz. Durmo melhor. Acabou a crise de ansiedade. E, nesse momento que estamos passando de crise, de quarentena, é normal que a gente fica mais estressado. A gente fique com crise de ansiedade. Então, gente, eu indico as Zencaps. Ele é um suplemento completo. Ele auxilia na falta de memória. Ele combate a depressão. Para mim, está resolvendo muito. E é isso, gente. Isso foi um pouquinho do que eu passei. Para você que passa por os mesmos sintomas, acredito que vai fazer uma grande diferença também. Olá, gente. Meu nome é Gelson Ribas e eu vim falar um pouquinho de mim hoje. Eu sou uma pessoa que sofri síndrome do pânico. Só quem tem ou teve sabe o que é isso. Que é um princípio de depressão. É uma situação horrível. Não desejo para ninguém passar isso. E eu tenho também crise de ansiedade. Inclusive, isso gerou uma úlcera no meu estômago. Úlcera gástrica. Porque é muita ansiedade. E aí, ataca a minha gastrite. E é isso. Aí, eu conheci esse suplemento. As Zencaps. Gente, eu mesmo tenho utilizado muita coisa que não tinha dado resultado anteriormente. E é um suplemento que está me ajudando muito mesmo. Tipo, as minhas crises passaram. A parte da síndrome do pânico eu não tenho mais. Graças a Deus, melhorei. Eu super indico para quem tem depressão, tem alguma crise de ansiedade, insônia, esse tipo de coisa. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, nessa pandemia, que as pessoas ficam em casa, acabam não podendo trabalhar. Às vezes, não tem a situação financeira tão boa. Entram num estado meio depressivo. Eu ouvi dizer que algumas pessoas que estavam tomando remédio tarja preta para depressão, hoje não estão utilizando mais que conheceram as Zencaps. Então, eu acredito que quem tem esses sintomas, alguma coisa, deve comprar, deve experimentar, que vai valer e muito a pena. Para mim, está fazendo uma diferença incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.